Olá, gurias! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma resenha neste canal, gente. Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, então, é quinta-feira do cabelo que hoje nós temos as resenhas, os produtinhos para as nossas madeixas, isso mesmo. Então, já vai deixando seu like, já vai comentando, já vai compartilhando e o mais interessante que você se inscrevendo, ativando o sininho, você recebe sempre as notificações e você não perde nenhuma dica de beleza. Gente, eu tenho mais de 300 vídeos aqui no canal e eu sempre vou postar resenhas diversas neste mundo da make, este mundo da beleza, então, pra vocês. Está recheado de conteúdos bem bacana aqui pra vocês. Então, vamos ao que interessa. Então, hoje vamos falar, então, sobre estes dois produtos para os nossos cabelos. Gente, confesso pra vocês que estes dois produtos aqui, essas duas máscaras capilares, eu achei na farmácia, tá? E os valores foram bem em conta. Os valores eu peguei até na promoção, gente, tá? Eu peguei por R$ 22,90 a cada um deles, da marca Vita Essence e confesso pra vocês que não tem resenhas muitas no YouTube, até procurei, fui pesquisar, gente, e confesso que não achei e eu estou trazendo hoje aqui pra vocês pra te mostrar sobre essas máscaras capilares aqui. Já usei essa aqui, já tenho resenha aqui no canal e já usei esta outra máscara aqui. Também tenho resenha no canal, gente. Hoje eu vou fazer, então, um comparativo dessas duas máscaras aqui e vou dizer qual das duas eu vou indicar pra vocês. E já tem o resultado aqui, gente. Se você já usou este produto, coloque aí nos comentários. Se você não usou, também coloca. Eu nunca usei, tenho curiosidade em usar. Me coloca a cidade que você mora, da onde você mora. Gente, agradeço muito, muito de coração a todas as inscrições aqui. Estamos chegando aos 2.600 inscritos. Então, bora aos 3.000 inscritos, gente. Agradeço de coração você que sempre está aqui comentando, curtindo e dando like, que é muito interessante. Assim, o YouTube vai recomendar para mais pessoas. Agradeço de coração, gente. Olha só. O que eu tenho pra falar pra vocês, tá? Essa máscara mais forte, ela contém brilho extremo, tá? É uma máscara, então, que ela contém a biotina, tá? Ela contém panthenol e contém queratina, tá, gente? Então, ela tem esses 3, essas 3 indicações aqui que ela tem nesses produtos aqui, tá? E no potinho dele aqui, ele é bem interessante porque ele tem, assim, aquela dica, tá? Então, ele diz aqui, vou te explicar. Use toda a linha que você vai sentir o resultado, vai te ajudar no crescimento e deixar um cabelo forte e hidratado. Somos mais que uma marca que diz na embalagem do cavalo mais forte, porque tem um cavalo, então, é mais forte, tá? Eu já falo que é cavalo mais forte porque ele tem um cavalo aqui, ó. Parece cavalo forte da Haskell, né? Mas, então, gente, ele diz aqui que é pra você usar toda a linha completa. E o que que diz, então, sobre a linha deste produto, tá? Mais forte da Essence foi elaborado com ativos que possuem ação diferenciada para os mais fortalecimento e auxílio no crescimento dos seus cabelos, tornando, então, os fios menos suscetíveis à quebra, tá? Além de hidratar profundamente e promover maciez e brilho intenso. Então, essa máscara aqui, ela vai auxiliar, gente, no crescimento dos seus cabelos, tá? Então, o modo de uso, como todos os produtos, e é muito interessante nós vermos o modo de uso, tá? Com os cabelos limpos, remova o excesso da água com uma toalha e aplique a máscara mecha por mecha em todo o comprimento e pontas. Massageie e deixe por 15 minutos, gente, tá? Então, gente, esse produto aqui é pra você usar por 15 minutos sobre os seus cabelos, tá? Então, gente, a máscara você nunca usa direto na raiz, é sempre os dois dedos para baixo. Você aplica o shampoo por segundo a máscara e depois, você vai aplicar o condicionador em terceiro lugar, tá? Então, gente, são essas as indicações. 15 minutos este produtinho, tá? E tem também o produto da Vita Essence também, que é a máscara, tá? Que é essa máscara aqui com... Ela promete, então, hidratar, rejuvenescer e restaurar com argã óleo, tá? Com óleo de argã. Ela vem nessa embalagem aqui. Confesso pra vocês que entre embalagens eu gostei mais dessa aqui. Achei mais bonita essa embalagem, tá? Mas ela também é bonitinha, bem discreta, né, gente? Então, ela é uma marca... É uma máscara reconstrutora, tá? Então, ela foi desenvolvida também para recuperar a flexibilidade natural dos fios. Sua fórmula, então, conta com hidratação profunda no couro cabeludo, regenera os cabelos fragilizados e secos. O composto de argã que tem, então, nessa máscara, ela é indicada para todos os tipos de cabelo, possui ativos que apresentam, então, excelentes resultados na hidratação, reestruturação, rejuvenescimento, então, dos seus cabelos, dos fios, tá? Então, a sua formulação, ela diz que ela contém os poderosos ativos de óleo de argã, de pontonol, que proporcionam, então, a amoliência dos seus cabelos, tá? Então, lá vem todas essas indicações aqui atrás, gente, tá? Então, assim, nós vamos ver agora sobre o modo de usos também. Modo de uso, modo de usos, né? Modo de uso, deixar agir por 15 minutinhos. Gente, confesso para vocês que eu já usei tanto esta máscara aqui, como esta máscara aqui. Primeiro de tudo, as embalagens, eu achei bonitinha, bem básica, gostei mais dessa, do mais forte e também confesso para vocês que o preço foi bem em conta mesmo, tá? Sobre fragrâncias, eu vou mostrar para vocês a fragrância de um, dos dois, né? Esse aqui, ó, gente, ele é bem durinho, assim, não é tão mole, tá? Gostei. E o cheirinho dele tem um cheiro floral, assim, de frutas cítricas, mais para o abacaxi, tá? Este mais forte aqui. E essa máscara aqui com óleo de argã, da Vita Essence, tá? Que é a máscara reconstrutora. O cheiro dele é docinho, é até melhor que a outra máscara, só que, gente, ele parece um shampoo, ele é muito molenga, tá? Muito líquido. Se eu virar aqui, vou virar sobre minha perna aqui. Então, gente, não gostei porque ele é muito molenguinha, sabe? Então, ele é muito líquido. Mas o cheiro eu achei mais razoável do que essa máscara aqui do mais forte. Então, entre cheiro ganha essa aqui, tá? E os preços também, foram os mesmos preços. Comprei, então, na promoção. Confesso que quando eu usei essa máscara aqui, eu disse ok para vocês, eu usei a máscara, beleza, gente. Mas assim, ó, sabe quando você usa um produto, este aqui, e você sente os seus cabelos um pouco espigados, um pouco secos, gente? Eu não sei se é pela composição que ele tem um óleo de argã na composição. O óleo de argã, gente, tem que ajudar bastante os seus cabelos, mas confesso para vocês que eu não sou, sinceramente falando, eu não sou muito fã do óleo de argã. Eu não sei porquê, gente, mas o óleo de argã parece que às vezes ele pesa os meus cabelos. Não sei se você tem a mesma sensação que eu. Coloque aí nos comentários se você já usou algum componente, alguma máscara com óleo de argã, gente. Então, assim, ó, confesso para vocês que este produto, ele ficou legal sobre os meus cabelos, passei, ele deu aquela hidratãozinha, hidratação básica, mas eu não posso esperar muito de um produto também que é super barato no mercado, né? Tem alguns componentes legais. Só que, gente, confesso para vocês que eu não gostei muito deste produto, tá? No dia, ok, usei o produto, ele deu aquela hidratadinha, lavou os cabelos, fiquei com um cheirinho gostoso nos cabelos, porque toda pessoa que lava os cabelos fica com os cabelos bonitos, macios, ela não passou 100% uma hidratação sobre os meus cabelos, tá? Então, assim, ó, não gostei muito deste produto, tá? Foi aquela coisa básica, é um produto barato, então não posso também pedir muito de um produto, né? Que está no mercado, não sei quanto tempo que está no mercado, até não fui a fundo sobre isso, não achei muito sobre o produto, tá? Mas, assim, ó, é a máscara reconstrutora, gente. Então, assim, ó, confesso para vocês que não gostei muito do resultado, tá? Limpou os meus cabelos, deu uma hidratada, beleza, só que não foi aquele 100% bacana que eu gostaria de ter. Não vai ser 100% nem com essa, gente, e nem com essa máscara aqui, porque são produtos baratos, de... são produtos super baratos, super em conta, então você não vai esperar nunca um tratamento, nossa, um tratamento maravilhoso de máscaras baratas no mercado, tá? Mas, assim, gente, quando eu usei essa máscara aqui, cavalo, cavalo mais forte, confesso para vocês, gente, que o resultado foi melhor, tá? Então, entre essas duas baratinhas, o resultado dessa aqui mais forte que ela promete, então, um brilho extremo, tá? Confesso para vocês que provavelmente tenha sido por causa da biotina, do pantenol e da queratina, gente. Então, assim, ó, sobre os cabelos, eu achei melhor entre essas duas aqui, porque eu fui passando. Passei primeiro shampoo, depois a máscara, esperei 15 minutos, gente. Realmente, os meus cabelos começaram a ficar bem alinhadinhos, pois os meus cabelos, eles são lisos, mas, porém, eu faço os meus botox caseiros para deixar eles um pouco mais alinhados, porque eles ficam... eles têm bastante volume, eu tenho bastante cabelo, tá? Não são cabelos finos, são fio grossos, assim, então, ele deixa... ele é volumoso, mas eu uso os meus botox, uso máscaras para alinhar os meus cabelos e deixar eles bem alinhadinhos, tá? Então, gente, assim, ó, entre essas duas máscaras aqui, eu senti maior hidratação dessa máscara aqui mais forte, tá, gente? Então, assim, o preço super em conta. Não vou esperar também uma hidratação de salão de beleza, né? Jamais. Uma hidratação profissional, jamais. Então, gente, ela tem a biotina, panthenol e queratina e tem o pH baixo. Foi essa diferença, então, que aconteceu sobre os meus cabelos, tá? Por causa do pH baixo e por esses ingredientes aqui que ajudaram os meus cabelos, que é para o crescimento dos cabelos, tá? O panthenol e a queratina e quanto mais usar, seus cabelos prometem crescer mais, tá? Então, assim, ó, gente, entre essas duas máscaras aqui, tá? Entre essas duas máscaras da marca Vita Essence, gente, eu indico, super indico essa máscara aqui mais forte, tá? Essa máscara mais forte, então, ganhou o duelo, gente. Então, era isso, gente. Espero realmente de coração que vocês tenham gostado dessa resenha que eu preparo com todo amor pra vocês, tá? Então, se inscreva no canal, ative sininho para você não receber essa boa, né? Para você receber sempre as notificações, gente. Eu tenho resenha todas as semanas e todas as segundas e quintas eu tenho vídeos novos. Me acompanhe nas minhas redes sociais, os links estão aqui na descrição do meu vídeo, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa resenha, tá? Gente, às vezes, dependendo cada cabelo, tá? Às vezes vai se encaixar essa máscara aqui e às vezes essa máscara. Mas eu, como eu estou indicando aqui o que deu certo sobre os meus cabelos, foi essa máscara mais forte. Então, gente, entre essas duas, o que deu certo no meu particular pra mim foi essa máscara, então, mais forte, então, que as duas são da Vita Essence, tá, gente? Então, gente, espero realmente de coração que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, se inscreva, comenta, ative o sininho, então, para você sempre receber as notificações. Então, duas vezes na semana eu estou aqui, me acompanhe no Instagram. Gente, se inscrevam também no canal do meu filho, Gabi, gente. Ele ama gravar vídeos, resenhas. Gente, então, assim, ó, vá na descrição, acessa os links, também tem dicas de outros vídeos. Como eu já sempre falo pra vocês, eu tenho trezentos e poucos vídeos aqui no canal do YouTube e espero muito pela sua inscrição. muito obrigado de coração a todos vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!